O propósito da emenda, como eu rebatei na comissão de fatura, é com relação à antecipação e receita no último ano de mandato do presidente e do vice-presidente. É louvável a restrição criada pela comissão de futebol clube e vem causando pela realidade econômica e financeira dos clubes que é necessário a antecipação e receita de um mínimo seis meses. A minha emenda visa fazer com que, no final do mandato do presidente, ele não cause a inadimplência, não venda a pregas, não deixe de atrasar salários dos funcionários. Então, eu imagino o seguinte, como reitero que é louvável a atitude da comissão em restringir a antecipação inicial. Porém, entendo que a emenda diz, no mínimo seis meses antecipar, no mínimo seis meses a gestão, a receita futura do outro mandato. Em relação à antecipação de receita, da emenda, o conselheiro fala, então, a nossa emenda, desculpa, a nossa emenda, a nossa redação, fala que você pode antecipar a receita que seja do seu mandato. O mandato tem três anos, no primeiro mando você antecipa o segundo, você antecipa o terceiro, no terceiro você não antecipa nada, porque você não sabe se o mandato é seu, teoricamente aquele dinheiro ainda não é seu. Bom, a emenda do conselheiro fala que ele pode antecipar ainda seis meses da gestão do outro mandato. Essa é isso, tá? O que nós entendemos é o seguinte, primeiro, se você quiser, dentro do nosso ponto de vista, eu quero dar no seu nome, se você quiser antecipar seis meses da gestão do dinheiro do outro, e às vezes existem razões para que isso ocorra, você pode fazer. Você não está impedido de fazer. Você pega o parecer da comissão fiscal e explica o porquê, esses motivos que você mesmo acertou, não tem na imprensa, pagar o funcionário, e pega autorização para o conselho deliberativo. O que não pode, nós, conselheiros, sermos surpreendidos quatro ou cinco meses depois, quando vem um mau docente, que foi antecipado não sei quanto da gestão do outro cara. O Paulo Eras, por exemplo, o presidente assumiu há 15 dias e não sabe ainda quanto tem de receita já antecipada. e pode ser antecipada até 2014, sem avisar ninguém. O primeiro ponto que a gente defende nesse tabuco, ali como o Walter falou, de democracia, de proteção ao clube, é gestão corporativa. Se você está com o último ano, está com um déficit de caixa, vai ver que não vai dar, vai pagar, vão tentar levar mais receita. O grande problema, e eu sempre cito o Pedro, acho que o Pedro foi corre, ele sempre me fala, Fernando, a gente veio para ter quebrar paradigmas. A gente veio para ter quebrar paradigmas. Só que no futebol brasileiro, você tem razão, antecipar receita do outro virou receita ordinária. Isso não é receita ordinária. Isso é uma coisa extraordinária que tem que ter aprovação do Conselho Deliberativo? Sim! Você antecipar, sem nem justificar e nem dar nada para o Conselho Deliberativo, que vai sair no outro mandato, quatro meses depois, desculpa. Não aceitamos. Quer antecipar? Se um dia eu tiver a oportunidade de ser detenido esse clube, talvez eu precise antecipar, como não exalvo, talvez eu precise antecipar. Eu vou chamar a minha função fiscal, vou justificar, para não ter que vender o atleta, eu preciso pegar aquele dinheiro que já está lá, e vou pedir aprovação do meu plenário. Se o motivo for plausível e persistente, eu convido que um Santista do Conselho Deliberativo, não vai afetar. Vai afetar. Ao antecipar, sem falar nada para ninguém, a gente já viu esse filme. Nós já vimos esse filme e recentemente. E tem vários outros exemplos que é pouco, que não é assim que se faz gestão preparativa. Antecipar receita é uma caridade, agirista ao futebol é difícil, o dinheiro vai estar lá, vai. Vamos aproveitar esse dinheiro, se necessário, para não ter que vender jogador, para não ter que ir para o atleta? Vamos! Nós vamos comunicar o órgão soberano do clube que eu conselho do Deliberativo. É só essa ressalva. E a nossa emenda, me desculpe a modéstia, é melhor do que a sua, porque eu antecipo a só seis meses. Para antecipar um ano, vai ser bem aqui, justifica e pede autorização. É só isso que a gente determina. Obrigado. Ok. Eu vou, se eu não for a palavra, a comissão já se manifestou, eu vou abrir um a favor e um contra. Quem defende a propositura do conselheiro Pistelli, Pistelli, quem defende a propositura da comissão. Infelizmente, o futebol brasileiro gera um processo gradual de antecipação de receitas ao longo da história. Nós defendemos fortemente o equilíbrio fiscal do clube. O presidente Luiz Alvaro veio aqui a plenária, na última reunião, informal, que nós tivemos para discutir a questão do estatuto. Informou a todos que nós tivemos, de janeiro a novembro do estado, o superávit de seis milhões de reais. Os planos de dezembro ainda não foram fechados, portanto eu não posso informar, porque eu não tenho esse número ainda, qual foi o fechamento do ano. Mas nós temos uma distinção muito clara. Uma distinção é o regime contábil, que é receitas e despesas apropriadas do ano, do exercício, e outra que é regime de caixa. Infelizmente, essa gestão recebeu, o clube, todos sabem disso, os conselhos sabem disso, uma situação patrimonial financeira muito delicada. A grande situação que nós tínhamos é que uma parte importante das receitas tinham se antecipado nos anos anteriores. Infelizmente, senhores, eu posso dizer que apesar da enorme perseverança que se tem em aumentar receitas, se aumentou mais de 10 mil sócios no clube, se triplicou as receitas de patrocínio do clube, se diminuíam os salários absurdos que se tinham aqui, inclusive da comissão técnica, que todo mundo sabe quais eram os seus maneiros de Chiburgo e da turma deles, infelizmente nós conseguimos administrar a questão contábil, reduzindo as despesas, mas não conseguimos resolver a questão de caixa. E infelizmente, isso vai perdurar durante os próximos exercícios, a menos que o começo se vende a demais. Concederam o paráfilo, Fernando, você sabe que eu defendo evidentemente esse estatuto, eu acho que nós estamos dando um show de transformação e democracia do clube. Eu só queria defender a tese de que nós devemos sim poder antecipar a receita de 50%, ou seja, 6 meses, o próximo exercício, que é a única forma de que o clube possa ser viabilizado. E defendo a tese também, que isso seja posteriormente informado ao Conselho, porque anteriormente se cria uma burocracia tal e nós vamos cair no risco, desculpe, presidente, porque eu acho isso importante, nós vamos cair no risco de chegar a não pagar salários de jogadores ou de funcionários por essa limitação que nós estamos criando. Obrigado. Eu acho que a propositiva da Comissão de Estatuto é clara, absolutamente clara. Toda a antecipação de cota que a eleitoria precisa fazer, ela vai fazer. Desde o Conselho agora. Eu acho que a gente está discutindo aqui em nome. A discussão ali que tem que, que precise antecipar, pode. O Conselho vai administrar isso ou não. Eu faço parte da Comissão de Estatuto, a gente sabe da dificuldade no clube, e eu até por questão de coerência e de lealdade, acho que tem que antecipar. Mas jamais, jamais, por questão política de votação de eleição. Isso foi promessa de campanha. Isso derrota uma eleição, derrota uma diretoria. Promete uma coisa e fazer outra. Então vem aqui, botando, levando tanto, porque a situação está essa, essa e essa. Essa é a casa para fazer isso. Precisa ser aprovada por essa casa. Essa é a minha opinião. A relevância me faz conceder um minuto para a Comissão de Estatuto. Só para entender uma dúvida, eu acho que o Celso, ok, o Walter está perfeito, o Celso está perfeito. Só que na discussão, assim, não é inócuo, assim, pode antecipar sim. Ele está falando que precisa antecipar e a gente está falando que pode antecipar. O único senão que tem, que é o motivo de parecer desfavorável, é a falta da necessidade de aprovação, de comunicação do órgão soberano do clube. O órgão soberano do clube, se a gente fala em gestão corporativa, o órgão soberano tem que ser avisado. Ele avisou que antecipa seis, oito, dez meses, ele vai justificar que está conseguindo pagar salário, ele vai justificar que vai ter que vender jogador porque vieram cobrar uma dívida que não foi ele que fez. E, de repente, ele precisa antecipar para cobrir isso. É só comunicar. Eu sei que, regimentalmente, eu não sei se é permitido ou não, mas se a pessoa que fez a emenda concedesse isso, eu faria uma proposta convergente das duas áreas. Seria o seguinte, permitir a antecipação inicial, sim, mas que fosse dado, com aviso, não prévio, mas posterior ao conselho oficial, que é o conselho deliberativo, sobre antecipação de recente de correnta. Bom, que isso já tem que fazer com ligação do órgão, você tem que publicar com o senhor que vai, depois que fizer, para superar, depois disso, você tem que publicar com o que está fazendo. Essa foi a opinião, considerando o mesmo da pessoa que está com o senhor. Ok. Pessoal, ok. Pessoal, vamos à volta. Os conselheiros que estiverem de acordo com a proposta da Comissão de Estatuto, levante um braço. Os conselheiros que forem contrários à proposta da Comissão de Estatuto e a favor da proposta do relator, do proponente, levante um braço. Conselheiros, está praticamente empatado. Eu acho que não é justo, depois do trabalho de todo esse tempo, eu vou ter que fazer uma votação nominal. porque está equilibrado isso, então não sei se o conselheiro tem todos que votaram, se está correto, se está correto. Então, o certo é eu fazer uma votação nominal. Quantos minutos mais, eu estou em uma sessão? Mais menor, é? 29 minutos. Conselheiro Cristéu. Conselheiro Cristéu. Eu gostaria de retirar a emenda. Obrigado pela tua oração. Não há necessidade de votar com a senhora. Sim, em discussão e votação, o parecer da Comissão de Estatuto, permanece como estão os que estiverem de acordo, aprovado.